Oiei, gente! Tudo bem com vocês? Então... Vamos logo fazer a relação. Para as questões do céu, as notificações relacionadas. Vou ver as notificações relacionadas a gente, se eu for de ao meu, vou fazer a vontade de se da terra como o seu pano, porque cada vez eu venho de perto, eu vou te perguntar a você. Como eu estou fazendo a ideia, estou feliz quando eu venho. Não deixei frente a atenção, vai levar de uma hora. Se você ficou perguntando, porque eu estava tão rápido como eu acabei de fazer um vídeo, eu estava fazendo um vídeo agora, eu estava comprando um vídeo aí no Instagram, e agora estou a fazer de novo. Eu tô com o desenho pela metade Eu vou ficar meio velhinho pela metade Eu não vou mostrar como tá Mas eu só digo que ele tá Ó, tá formando uma coisa aqui Não sei se tá ficando bom, 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 bom Gente, tô passando aqui Vermelho de noite Já sobra, gente A gente vai precisar, Robert Vermelho Vermelho não combina muito, Robert Vermelho, vermelho Eu vou lá sobrar com a gente Vermelho Mais fraco Tchum, 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 tchum Tchum, tchum, tchum Tchum, tchum, tchum Tchum, tchum, tchum Tchum, tchum Boninho, boninho Boninho, boninho, boninho Boninho, boninho Boninho, boninho, boninho Deixa eu pintar aqui Bé, 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 bé Eu quero que ela fique Ela fique arrasando ela também Gente, eu vou passar aqui Os que desenha Já falou Ó, não sei se já falei Ela já tá com o olho Já tá com tudo Só que tá faltando uma focinha pra ela Tá faltando uma focinha Eu tô achando muito lindo Muito... Olha que gold, mas... Ele tá assim, de paixão, não sei, né? Não sei, né? O que eu tô fazendo ali No esquema A gente passar primeiro no azul Azulzinho Azul Passar E olha nesse pra câmera É simbórdia, não? A gente pode estar Com o olho Pronto, gente Vou passar agora O vermelho por cima Aqui Vamos lá Gente, já tá simbórdia O caso Degradei Maravilhoso Mas agora Aqui eu uso Um cinza Eu tenho o preto Mas eu não quero o preto Quero o cinza O cinza parece que É quase a escura Que eu vou preto Então Vai o Cinza Como tá ficando aqui Eu não sei Mas Pra você ver não Tá sem o retalho Aqui agora E eu não gostei muito não É isso Vamos continuar É Seja o que Deus quiser Ai que raiva Estraguei o meu Brasil Quando é que eu não sei o meu nome Gente, agora tô fazendo O olho Gravei com o batom E acabar Gente, a testa tá em branco Uma pancada Com a pancada Com a pancada Com a pancada Com o hotel Ah, vou avisar Se você viu o outro vídeo O vídeo que eu postei aí Vocês vão saber porquê Não me manda Não me manda Não me manda Não me manda Toda lá vai ser Porque eu não vou ver Não me manda Prontinho Gente, acabei o olho Só retocando o olho Tô aqui retocando o olho Tocando o olho Vou passar o batom vermelho Claro, né Combinado com a make Você vai ver Porque se a make tá aqui Calma aí, gente Agora Só fazer o cabelo dela E ela já tá feita Só pra Passar esse negócio aqui É a árvore Sem se apritar Quem é que pira o cabelo Você não faz com o meu lábio Tal Porque você sabe Que eu não sou Eu tô com a menina Tem gente sempre pinta Conheço que pinta Conheço que pinta Eu sei, pô Eu gosto de fazer assim Do meu jeitinho Eu passo o primeiro lá Hum, não vou contar O meu segredo de vez O meu segredo Eu ia falar Ah, mas não Posso contar o meu segredo Se não é o segredo Porque não é Ninguém disse Foi eu mesmo que disse Eu disse pra mim Eu disse assim pra mim Que eu não vou contar Com o meu segredo Não é o meu E o meu dedo É esse Olha isso Tá ficando Tá ficando Olha isso Que eles nem tão vendo Eu não vou deixar Gente, eu achei Uma nova forma de rosto Que eu amei Tipo Agora eu vou fazer Só o rosto assim E Hum Vocês já estão vendo Um pouquinho aqui E um Dois Três Acaba aí Tá torto Isso aqui Tá torto Isso aqui Tá torto Tá tudo torto Por isso que eu não gostei muito Mas Eu gostei um pouquinho Vai Não tá tão ruim Eu vou dar minha própria nota Já que vocês não podem comentar Eu vou dar minha própria nota De 0 a 10 Eu dou Oito e meio Oito 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 e meio Nota Aqui Oito e meio Aqui Oito e meio Negócio Aqui Oito e meio Negócio E Forma Desenho Vou fazer Mais um Eu quero que vocês Vejam Mais um Mais um Desenho Gente Eu amo É isso Eu tô achando Que tem Com a minha escada Mas Eu vou Apagar Por que Porque Eu não quero Com a minha escada No meu papelinho Papelinho Cadê 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 É o lápis Olha o que eu peguei Esse lápis Somente Porque eu não consigo Olha Aqui Vou dar Apagar 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 Não Vou dar A força Só Tirar Um pouquinho Não Não Fica Tudo Porque Esse aqui Tem que Acabar As férias Ele ainda Tá Sobre Ele Vamos ver Se vai Dar Então Eu vou Fazer Com o outro Lago Aqui Esse aqui É o Outro Eu vou Fazer Também Lá Bó Esse aqui Eu posso Contar Lá 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 Fiz Muito Grande Mas Vai Ficar Seguer E aqui O whisky Ó Como é que é Para fazer E Gente Vai ter que ficar Para o próximo Vídeo Então Fui Que Deus Abençoe A vocês E deixa O like E se inscreve Cuidado Para não esquecer Fui Que Deus Abençoe A vocês Vocês Tchau 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 Obrigado.